A Janaína perguntou assim Por que de cada casa que eu vou Ou, sei lá Cada casa que eu vou, vou colocar, não sei se ela foi ou não Falam que seus orixás de frente Adjunto são outros Ele vai numa casa, sai de Oxalá Noutra sai de Oxó, outro sai de Xangô É por... Opa, tá vivo Simples Simples Porque Orixá de Coroa não se define com Uma jogada Ponto, pra mim é isso Cara, na África eles fazem assim No Brasil eles fazem assim, sei lá Não sei, pra mim não tá certo Porque se naquele dia, naquela vibração Você tava com o Ogum Muito forte, tá passando por uma batalha Vai aparecer ali, cara, vai aparecer na hora Vai aparecer, não adianta Agora Diversos jogos, ou seja Tem um jogo aqui, tem um de confirmação Vai bater o mesmo Você vai trazer Eu tô falando de umbanda, né? Eu tô falando de candomblé Umbanda tem suas regras, certo? É uma religião É uma religião à parte Mas vamos lá Como que faz pra não ter esse negócio de errar? Sei lá Eu uso o meu método É por isso que eu tenho o método, né? Porque eu tenho os meus próprios Minhas próprias formas de confirmação Eu falei Há poucos minutos atrás nessa live Se você tá vendo o corte Vai atrás da live Dia 21 do 7 de 2022 Eu falei como é que eu confirmo Confirmo o caboclo Confirmo a entidade Confirmo o caboclo Através do nome Ponto riscado Linha e falange Tem que falar O mesmo nome A mesma linha A mesma falange Riscar o mesmo ponto Por mais de uma vez Não adianta chegar num dia Fazer um ponto qualquer E depois o caboclo vai Não consegue riscar o mesmo ponto Identificação outras vezes Então não tá confirmado Ah, orixá é a mesma coisa Não adianta você ir lá e você joga Ah, saiu Ogum Ah, eu sou de Ogum Tá, e você vai jogar em outro Sai Oxalá É uma loucura É uma loucura Pra saber orixá de cabeça Você tem Na Umbanda, certo? A Umbanda Que é a grande diferença Da Umbanda para o Candomblé A Umbanda tem o foco na entidade O Candomblé tem foco no orixá Na Umbanda Primeiro desenvolvemos a entidade Depois vamos saber dos teus orixás Se for um Bandomblé é outra coisa Falando de Umbanda Beleza, firmou todas as entidades Bonitinho Agora a gente vai passar A verificar Seus orixás de coroa Certo? Como? Da mesma forma que as entidades Você passou pelo seu desenvolvimento Você já sabe Por exemplo Que Xangô Vem muito forte A afinidade mediúnica Durante esses cinco anos Quatro anos Dois anos Sete anos Com Xangô Foi gigantesca Portanto Quando nós fizermos O ritual de confirmação Que vai se repetir posteriormente Xangô virá em você Vou fazer o ritual Toca para as sete linhas de Umbanda Vem Xangô Ele incorporado em você Confirma Aí tem gente que é besta Tem gente que é meio retardado Assim ó Não de Besta Pronto Pessoa besta Desculpa o outro termo Pessoa besta Ai Como que o orixá vai confirmar? Cara Eu fico Eu fico possesso com esse negócio A pessoa Ele só gosta de pensar em coisa Para falar mal Como que o orixá vai confirmar? Me pergunta aí na sua casa Pode ser mentalmente Eu não vou conseguir ouvir mesmo Seu nome é João? Pergunta para mim Vai Seu nome é João? Pergunta Seu nome é Adérito? Deu para confirmar ou não? Vai trazer mais uma vez Num ritual específico Quero o orixá de frente Volta a Xangô e confirma Filho Está de Xangô Ponto Não tem mais como errar Eu por exemplo Vou em outro lugar Cai os buses Sai Eu saio de Oxosse Fala Joga de novo Que você tem algum problema E não tem o jogo É Xangô confirmado Desculpa Não é um jogo Que vai definir isso aí Ah Você quer ser o bonzão Quer ser não sei o que Não É o meu método É assim que eu trabalho Ponto Seu pai de santo Diz que eu estou errado Ele está certo E eu estou errado Respeita a tua tradição O meu método é esse Beleza? Gostou desse conteúdo? Imagina no AdéritoSimões.com.br Formação completa De umbanda Apostilas Certificado Um preço Bem reduzido Para que qualquer pessoa Possa aprender umbanda De onde ela estiver Assine AdéritoSimões.com.br Obrigado